Tive que ir embora, não pude mais ficar Chegou a minha hora, tive que te deixar Amigo, não chore, por favor eu peço Que a vontade de Deus leva a todos os seus Não importa o sucesso, amigo não pare O show tem que continuar Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ver